Olá! Hoje trago para vocês a Cozinha Compacta Polima Móveis Clara com balcão de 12 portas e uma gaveta. Se você está querendo dar uma cara nova para sua cozinha e precisa de um móvel completo e versátil para transformar o ambiente com o estilo que você sempre sonhou, então precisa conhecer a Cozinha Compacta Clara, da Polima Móveis. Com estrutura em MDT super resistente, ela possui 12 portas, sendo duas com detalhes em vidro, uma gaveta com corrediças metálicas deslizantes, três nichos e um amplo balcão. Totalmente planejado para oferecer o máximo de espaço para você organizar todos seus pertences e aparelhos de utilidade doméstica. Além disso, seu design e acabamento de alta qualidade oferecem um visual moderno e maior durabilidade. Gostou? Então clique no link que está na descrição deste vídeo e peça logo a sua antes que acabe no estoque. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri